Olha, ter uma farmacinha em casa pode ajudar a prevenir algumas doenças e acidentes também. Mas é importante ficar em alerta sobre quais remédios você pode ter nessa farmacinha e como armazená-los. A Meirele tem a dela. Bonitinha e prática, pronta para qualquer dorzinha ou ferimento que surgir. É a farmacinha da casa. Aqueles medicamentos básicos que a gente não pode ficar sem, não é mesmo? Aquele para dor de cabeça, para cólica, medicamentos antialérgicos. Aqui em casa a gente tem problemas com meu filho, então sempre a gente tem um medicamentozinho que só ocorre naquela emergência mesmo. A maioria dessas farmacinhas que a gente tem em casa é composta pelos MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição médica. Sempre tem aquele para dor de cabeça, para febre ou para um curativo mesmo. Agora, independentemente de indicação, se tem receita ou não, é importante saber como armazenar e ficar de olho na data de validade. A temperatura e a umidade são fatores que influenciam demais na estabilidade desses produtos. Remédio vencido acontece muito. A pessoa comprou, deixou ali, esqueceu. Quando vai ver, passou da validade. Expirou a data de validade, já providencia o descarte deles, ambientalmente correto, porque se você consumiu medicamento que já passou da data de validade, você pode ter efeitos indesejáveis, ter um quadro de intoxicação e até mesmo processo alérgico. A Jane montou uma farmacinha ideal, daquelas que podem ajudar na hora de um problema. Ela reúne medidores de pressão, oxigênio e temperatura, material para curativos, antissépticos para ferimentos, pomada para queimadura, antitérmico, analgésico e remédio para gases, antiácido, sal de frutas para azia e queimação, antialérgico e antiinflamatório. Mas cuidado com a automedicação e a chamada interação medicamentosa, quando se associa um remédio ao outro. Quando você for associar medicamentos, procura um profissional que não seja leigo no assunto, que entenda para poder instruir o que pode e o que não pode misturar. Outro cuidado é em relação ao descarte. Medicamentos jogados no lixo ou na água afetam o meio ambiente. Na casa da Meire Ellen, o marido dela cuida dessa parte. Ele sempre reúne os medicamentos que são vencidos, aqueles que não estão usando, e a gente descarta no forno. Médicos e farmacêuticos recomendam que a gente nem tenha farmacinha, né? Mas... É muito difícil. Você vai ao médico, eles recomendam que a gente não se automedique, né? Mas você vai ao médico toda vez que você precisar de remédio? Uma dor de cabeça? Não, tem que ter uma farmacinha mesmo em casa. Prática!